Bem, eu quero começar o vídeo de hoje falando o seguinte Mulheres não te devem afeição alguma Exatamente, com isso que eu vou repetir de novo Mulheres não te devem afeição alguma E se você for mulher e estiver assistindo o vídeo No final das contas, ninguém te deve absolutamente nada E por que eu quero falar sobre isso? Eu gostaria de abordar hoje falando sobre Como a gente pode enxergar a rejeição de uma forma diferente E o problema principal Que está em todo esse caos que existe humano Está no falso senso de merecimento A gente tem isso enraizado desde que a gente nasceu Esse falso senso de merecimento Seja por qualquer um dos lados, qualquer um dos espectros Se você é um cara nice guy Você às vezes vai se sentir revoltado De por que a mina não saiu com você E que saiu com o Zé Droguinho Ou você se declarou pra fulano de tal e ela cagou pra você E todas aquelas histórias de um cara que ele é oprimido Que ele tem uma vida triste Ou de que ele está tentando ser uma pessoa Ele é uma pessoa legal Ele é uma boa pessoa E a pessoa não quis sair com você E você fica irritado e revoltado com isso Ou até pro lado também das pessoas bem sucedidas Eu conheço muitas pessoas que deixam o ego cegá-las De acreditar que elas merecem alguma coisa Por elas serem bem sucedidas Cara, ninguém te deve absolutamente nada A gente tem que quebrar esse falso senso de merecimento Não importa o quanto de dinheiro que você ganha Não importa quantos países você já foi Não importa quantos idiomas você fale Não importa quantos seguidores você tem no Instagram Ou, no caso, se você é um cara pobre, infeliz, oprimido, etc Cara, ninguém te deve absolutamente nada A gente tem que quebrar esse falso senso de merecimento A gente tem que entender que, cara, as pessoas são totalmente diferentes As pessoas têm objetivos diferentes E sensos de valores diferentes As pessoas têm uma percepção de valor diferente pra você Às vezes você ser um cara lifestyle, por exemplo Que nem eu que viajo, faço tudo Na percepção de valor de alguma outra pessoa Aquilo não é o que ela quer Não é o que ela busca pra vida dela E não quer dizer que a escolha dela esteja errada Ou que a sua escolha esteja errada Simplesmente são pessoas diferentes Com objetivos diferentes E uma forma de enxergar o mundo diferente A gente tem que ter o seguinte Que não existe uma verdade absoluta sobre as coisas A gente tem que entender De que é importante a gente estar atento sobre isso E que, cara, a melhor forma A melhor mindset A melhor mentalidade que você pode ter E, cara, não importa o quanto você se desenvolva Algumas pessoas nunca vão enxergar isso E, cara, mesmo que elas enxerguem Elas não te devem nada Pare com essa mentalidade Pagada, oprimida, injustiçada Porque não vai funcionar As pessoas estão cada vez mais Ficando mais conscientes Cara, ninguém liga Nobody gives a fuck Nobody gives a single fuck about you Não importa o quão oprimido você é Se você passa com dificuldades Todos passam dificuldades Então você não pode usar essa injustiça Ou de você estar numa classe social menor Pra você obter algum resultado Ninguém te deve absolutamente nada E se você for bem sucedido Como eu acabei de falar Não se sinta superior Entendeu? Afinal, grandes reinados Caíram-se ao redor do tempo Constantinopla foi destruída Napoleão Danaparte foi erradicado na Rússia Entendeu? Ou seja, todos os grandes reinados Eles caíram em algum momento Porque o tempo No final do tempo No final das coisas No final do tempo Ele é um pacifier Ele cria um limite Uma barreira natural Entre o ser humano Não importa o quanto você seja Nunca vai ser o suficiente Então aceite o que você é E entenda que as pessoas Não devem te dar nada Ou você deveria obter algum benefício Por você ser oprimido Ou por você ser misusedido Quando você estiver nessa mentalidade Vocês vão conseguir entender Que a rejeição não é tão ruim assim Ok? Então esse é o vídeo de hoje Tamo junto E meu nome é pro Go Home Valeu